Galerinha, só uma coisinha, aí então estão os 10 itens que vão ser cobrados na prova, 10 professor é, na 1 tem A e B, na 2 tem uma questão só, mas na 3 tem 3, certo? Na 4 tem A e B e na 5 também vai ter A e B. Questões curtas, rápidas de serem feitas e daqui a 5 minutos eu vou fazer a primeira.